Olá maternal 2 tudo bem com vocês? Hoje vocês estão preparados para brincar? Hoje eu quero descobrir qual a brincadeira preferida de vocês. Vocês têm uma brincadeira preferida? Pense aí, qual é a brincadeira que vocês mais gostam de brincar? Se é de pular amarelinha, pular corda, jogar futebol, brincar de boneca, brincar de casinha. Qual é a brincadeira que vocês mais gostam? Pense aí, enquanto vocês pensam, vamos dançar um pouquinho. Vocês se lembram daquela música da estátua diferente? Que nós cantamos bastante na sala de aula. Então vamos cantar ela hoje, cantar e dançar. Vamos lá? Música Eu quero ver uma estátua diferente, uma estátua inteligente. Pula, 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 pula. Eu quero ver quem é que constrói com uma estátua de super-herói. Música Onda, 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 pula, 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 pula. Eu quero ver agora uma estátua de animal. Música Tula, 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 pula, 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 pula. Eu quero ver agora uma estátua bonita. Parecendo capa de revista. Dança, 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 dança a criançada. Quero ver agora uma estátua engraçada. Pula, 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 sai do chão. Eu quero ver uma estátua fazendo um coração. Dança, 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 dança a criançada. Eu quero ver agora uma estátua sorrindo. Uma estátua que parece estar dormindo. Agora eu quero ver toda a criançada tritando, tritando no maior silêncio. Música Acorda, 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 acorda. Pula, 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 estapa. Dança, 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 estapa. Roda, roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda, roda Estapa Vão na cabeça Vão nas orelhas Vão nas bochechas Vão no nariz Vão Vão na barriga Vão no joelho Estapa Bate no pé no chão Palma para o 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 E aí, dançaram direitinho Fizeram bastante movimento Fez essa estátua direitinho Sem mexer na hora da estátua Ah, muito bem Então agora vamos realizar A nossa atividade? Pegue lá o livro de vocês O Sabichão E abre bem aqui nessa página Página 14 Certo? E aqui vocês Observem Essas imagens Temos várias crianças Brincando de alguma coisa Hum, olha aqui Temos uma criança brincando de carninho Temos uma criança brincando de esconde-esconde Olha aqui, uma soltando pipa Outra jogando futebol Olha aqui também temos uma criança contando história Olha, que legal Outra brincando de amarelinha E vocês? Qual é a brincadeira preferida de vocês? Hum? Escolhe uma aqui, dessa daqui E faça um X na brincadeira que vocês mais gostam Certo? Ah, fez o X na brincadeira que vocês mais gostam? Hum, agora eu quero que vocês virem a página Bem nessa página aqui, ó Eu quero que vocês desenhem pra mim A brincadeira preferida de vocês Vamos lá desenhar? Hum, muito bem Capriche na atividade de vocês Beijo Aquele abraço bem forte Tchau Até amanhã Tchau